e fala jovens hora terminar então vamos criar o nosso primeiro game aqui na wendy india mas para isso você precisa estar com a engine instalado né filhos com a ferramenta instalada caso você não tenha baixado instalado eu vou estar deixando card para vocês que vai aparecer e agora para vocês ó bem no cantinho da tela certo é um vídeo tutorial onde onde eu falo é onde eu ensino baixar e instalar a ferramenta certo como eu já tenho era que instalado no pc eu só vou abrir ela aqui então vamos começar vamos começar a criar o nosso primeiro game aqui rapaz então a primeira vez quando você abrir a ferramenta que vocês vão ficar surpreso porque eu tô de informação cara tanto de painel aqui um tanto de texto tanto de botão caro de opções hora time que eu faço meu deus me ajuda eu tô perdido cara por que eu começo calma cara calma relaxa expira expira tio respira relaxa vocês vão se acostumar cara a primeira vez quando eu utilizei as ferramentas também eu tive essa surpresa mano nossa cara olha só de opção de texto de botão e agora tá de indo tá de aqui no painel primeiro que eu começo cara tô perdido alguém me ajuda meu deus alguém me ajuda eu se acostumei rapaz principalmente quando vocês começaram a utilizar as teclas de atalho cara nossa mano você descobri isso vai ser uma maravilha você vai agilizar o desenvolvimento de vocês né a textura modelagem etc é então eu tô utilizando aqui a versão 1.0 certo provavelmente talvez por mais uma aventura você estiver utilizando outras versões aí mais recente mais nova né não vou influenciar certo não vai influenciar em nada porque não vai utilizar aqui vou fazer lógica simples por enquanto vai ser lógica simples beleza por enquanto vão utilizar aqui os lógicos brinks mais para frente nós vai quem sabe né não sei e é até que fase eu vou chegar aqui talvez e até a primeira fase ou até a segunda fase até porque o intuito o intuito daqui é ensinar a a criar ensinar vocês a criar o primeiro jogo de vocês certo e ter mais é costume com a ferramenta eu quero que vocês acostumem hora time cria fase número 2 número 3 não cara a partir da 3 da da primeira fase ali vocês vão pegar o embalo sozinho vou começar né andar sozinho depois vocês se acostumar com a ferramenta certo o intuito aqui é ensinar como criar o primeiro jogo de vocês beleza então como eu acho que eles se estiver utilizando outra versão aí não vai influenciar em nada beleza eu acho que vou ter que fazer um vídeo cara é vou sim vou ter que fazer um vídeo introdutório como é que funciona cada parte que cada painel cada janela cada opção esse talvez né talvez certo então vai ser o vídeo no caso aqui vai ser o vídeo dois no caso não sei não sei então essa primeira vez né é que provavelmente ele vem pela default né ele default aqui ou seja a opção padrão eu gosto de de trabalhar pela opção padrão algumas coisas vou minimizar aqui por exemplo esse painel que não vai precisar deste minimizar aqui é apareça certinho que essas duas frestinha também vem com o botão direito mouse e vem aqui o joint área certo vai aparecer essa seta pequena aqui essa seta maior vou escolher a seta menor para que para minimizar essas janela aqui para ficar mais espaço aqui para nós trabalhar aqui né para nós ganhar mais espaço aqui na área na área da 3d via certo é bem rápido mesmo aqui vamos criar a primeira coisa aqui mano é calma aí cara só deixa eu adicionar um scriptzinho aqui vocês vocês não vão precisar fazer isso beleza eu vou adicionar esse scriptzinho aqui apenas para visualizar as teclas que eu vou apertando aqui para vocês aparecer aí na tela de vocês certo que tecla que eu apertei certo mas eu vou falando cada técnico que eu for apertar aqui vou falando para você não preocupa não relaxa relaxa rapaz relaxa aqui ó aí já apertei a tecla ainda aqui deixa eu apertar a letra a letra S vocês estão vendo só que ela tá um pouco transparente né deixa eu no painel de mundo aqui não preciso fazer isso beleza só vou deletar esse mundo aqui depois nós cria outro é para para ficar bem mais transparente nas letras e ficou acho que o meio né é para selecionar a câmera aqui vocês clica o botão direito do mouse para fazer a seleção botão direito do mouse seleciona um sol ali alta lâmpada a segunda lâmpada de baixo o pleno aqui o nosso cubinhozinho aqui o nosso personagem vou apagar o nosso esse plano aqui certo vou apertar letra x ou vocês podem apertando aí o del a tecla del do teclado de vocês vão deletar também certo ou aqui ó aqui no painel de objeto aqui ó certo dela aqui já mostra que já deu um spoiler certo a tecla aqui é etc vocês podem estar mexendo por aqui também no caso esse que vai ser o nosso personagem vamos adicionar uma parede aqui um muro o nosso personagem ficar em cima né que o jogo do Mario assim eu não falei cara eu acho que eu falei é eu vou criar caramba não falei enfim o game que eu escolhi aqui para dar início cara vai ser o game do Mario Mario Bros é do noite do nintendinho do snaz porque é como ensinando a você criar o primeiro jogo de vocês eu acho que esse jogo vai ser bem fácil né já para vocês pegar o embalo certo enfim eu vou adicionar agora aqui o L certo é uma mexe aqui ó vocês procuram não mexe aí talvez está aqui em cima embaixo não sei o meu tá na última opção aqui vou adicionar um outro cubozinho aqui certo outro que eu vi essa aqui opa ele adicionou aqueles aqui na verdade ele adiciona seguindo essa mira aqui ó vocês tão vendo essa mirazinha aqui aqui por exemplo colocar bem aqui olha olha só onde é que vai adicionar lá certo vou apagar aqui vou apagar aqui o que que eu vou fazer vou adicionar nossa mirinha bem aqui ó bem embaixo do nosso eu adicionar bem do lado aqui depois nós adicionar mexe beleza adicionou nosso nosso muro aqui vou descer ele para baixo para descer ele para baixo G e Z certo ou vocês podem estar selecionando essa setinha que o acertinha azul verde ou vermelha eu vou clicar aqui com o botão de esquerdo descer ele para baixo aqui ó na setinha azul e vou mover a câmera agora o movimento no eixo y aqui ó botão direito esquerdo pressionei mais ou menos aqui aqui deixa ele bem embaixo aqui certo agora vou entrar no modo de edição para entrar no modo de edição vocês vêm aqui ó o objeto modo e muda aqui para edito e moda certo ou tecla de atalho tab certo o tab de vocês aí o teclado de vocês certo agora vou pressionar a letra S mais X para escola escalonar beleza essas coisas e aí a senha abriu sair de modaização apertar tab ou ESC opa ou pela aqui mesmo EDIto e je beleza vou deixar esse muro mais para baixo vou selecionar os personagens entrar no modo de direção de novo apertar S agora shift mais e para que para nós escalonar ele mesmo no eixo z certo vocês podem estar selecionar que ela faça aqui aresta e as vértices que pode estar fazendo manualmente certo eu deixei assim assim tá ótimo aparecendo um personagem quadrado mesmo enfim e agora vou dar uma aumentação nosso personagem vocês vão mudar aqui dessa cadernetinha aqui desse do editor aqui de script vamos colocar aqui do editor de lógica aqui ó lógico edito e aqui que vai acontecer toda a lógica do nosso personagem movimentação rotação é adição de scripts etc eu vou minimizar esse painel aqui ó você explica aqui até arrastar ele sumiu ou aperta a letra n certo ele desaparecer para quem nós ganhar mais espaço né tio aqui vocês estão vendo essa esse é de sensor aqui eu vou adicionar um keyboard certo keyboard é teclado em inglês português para nós adicionar a nossa tecla vai ser que a nossa caixinha aqui vocês também clica nela aí com o botão esquerdo mouse escolhe a técnica que vocês querem se você quer o personagem vocês entra na letra na setinha você escolhe a setinha por exemplo colocar aqui no teclado aqui teclado teclado cara é teclado teclado vai saber isso aqui mesmo mas que é pequeno demais pequeno demais e beleza aqui eu vou colocar letra a certo e d ou seja o nosso pessoal movimentar no eixo x do lado direito e a letra a no lado esquerdo ou se pode utilizar a setinha aqui ó certo é a mesma coisa no meu caso vou utilizar a botões mesmo aqui as letras vou colocar aqui letra d certo e agora aqui vocês estão vendo o nome keyboard aqui eu vou apagar esse nome aqui vou colocar a tecla tecla de para que eu vou cabelo mais organizado né bem mais organizado para saber qual que tecla que eu tô apertando é agora aqui no controle aqui ó ele controle vou adicionar aqui o ender a última opção essas correntinhas que você liga segura com botão esquerdo do mouse até a outra beleza fez a ligação e aqui no botão atuador vou adicionar um monte vocês movimentação vou ligar correntinha aqui ó beleza vou mudar eu vou tirar esse nome aqui vou colocar é direita a direita ou direção direita até se essas escolhe aí vai ser a letra d mesmo de eu acho que tá bom né tecla de direção de é vou deixar mesmo qualquer coisa nós muda qualquer coisa nós muda certo e aqui motion type aqui é o tipo de movimentação do personagem vou deixar em simples muito mesmo aqui a localização localização x a setinha que vermelha localização y a setinha verde localização z a setinha azul tá apontado para cima eu quando apertar a letra d eu quero que meu personagem se movimenta no eixo x na setinha vermelha do lado direito certo então eu vou tá vou marcar a localização e vou colocar 0.0 mais 5 agora se eu apertar a letra p ou apertar o playzinho aqui ó e apertar a letra d meu personagem vai começar a mostrar movimentar para a direita cara já vemos vida nosso personagem né assim calma aí que eu esquecendo cara com o personagem será se não vem aqui no painel de física vamos mudar a física do estático para perto para personagem certo essa física que é recomendado certo para personagem utilizar depois eu explico para os outros painéis aqui por enquanto vamos focar apenas na no painel de personagem de personagem que quero beleza aqui mais embaixo que vocês marca essa caixa em casa não tiver marcada marca ela e que de box e muda para cápsula certo se eu apertar e trazer aqui vocês podem observar que dentro do nosso cubuzinho aqui nosso cube a presença cápsula aqui ou seja aqui que vai ser aqui a colisão certo a coisa vai partir daqui ó desses dessas dessas duas esferas aqui certo essa cápsula se eu colocar aqui em espera olha só ela criou uma esfera dentro essa espera não vai tá aparecendo certo vai tá aparecendo apenas o personagem essa cápsula aqui ela fica essa essa colisão bodes aqui ele fica invisível beleza só aparece quando ativar o negócio ali mas enfim beleza ela apertar letra p e apertar letra d certo nosso personagem tá movimentando legal cara já deu vida nosso personagem você subir ele para cima apertar letra p ele vai cair ó se deixar lá na estática ele não vai cair então muda para a querida beleza agora vamos fazer o nosso personagem se movimentar no eixo x menos negativo ou ou seja quando eu apertar letra a ele vai se movimentar no eixo x para trás beleza o mesmo esquema certo sensor keyboard a vou colocar aqui tecla a você pode escolher na setinha que tem jeito que gosta de jogar pela setinha né no meu caso aqui eu gosto de utilizar os botões número é das letras aqui né aqui eu não sei não eu vou colocar um eixo mesmo esquema liga correntinha lá menos esse aqui etc menos esse aqui também adicionar um atuador de modem liga correntinha vou colocar aqui a tecla a como é que nós colocou na localização x5 agora não vai fazer o seguinte vai colocar 0.0 mais 5 e agora aqui antes do zero um colocar menos sinal de a subtração de menos para que para ser o eixo x negativo nossa aperta a letra p aperta a letra a ele vai se movimentar para esquerda se aperta a letra d direito certo e agora para encerrar nossa aula aqui pessoal vamos adicionar apenas o pulo aqui certo essa aqui vai ser a nossa primeira aula beleza mesmo esquema que boa o aperta que barra de espaço certo então vou colocar a barra de espaço pode ser mesmo barra de espaço opa barra de espaço não vou colocar 100 eu vou deixar sem acento mesmo humanizar esse aqui mesmo esquema ender liga correntinha moutinho vou colocar aqui apenas espaço vou colocar o mesmo nome né eu vou colocar a barra a barra é importante renome a pessoa porque é bem mais organizado certo nunca se salvar lá e quiser voltar no projeto de vocês antigos vocês vão saber aonde pois onde foi a primeira modificação que vocês fez e aqui no pulo é a localização x é z né certinha para cima aqui então vou colocar aqui 0.5 aperta a letra p e agora barra de espaço nós pensando já tá pulando por enquanto tá bem simples aqui não vai melhorar cara não é só nós já ganhou uma movimentação né da direita mano e para a esquerda e um pulo nós já tem um personagem já feito aqui vamos fazer o seguinte vamos melhorar ver se pula aqui um pouquinho mais ele tá muito alto né cara o mauro não pula dessa altura mano não pula dessa altura vou diminuir o pulo aqui deixar 30 e é muito alto ainda tá deixar 20 ó ok tá ok só que tem um porém se eu ficar pressionado ele só para cima ele não tá subindo direto e tá pulando eu tô pressionado ele tá pulando diretamente sem cessar o que que eu vou tá fazendo eu vou tá aqui no painel de de que boa de que terra boa ativa esse botão aqui ó pep tá certo para que ele não ficar pulando cara e também não subir para cima vou apertar letra p só que tem um por aí tá pulando bem baixinho agora eu vou tô pressionando aqui eu não tava pulando diretamente certo que eu tive o tep aqui vou aumentar isso aqui deixar um petalho trepê tá pulando baixo demais se eu desativar o tempo o que 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 vai acontecer a petalho trepê baixo espaço e pulou lá para cima e eu diminui o som aqui ó base no espaço espaço e ele vai continuar subindo 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 até então ativa isso aqui ó base passa beleza o tep na verdade e aqui eu vou aumentar mais um pouquinho eu ver aqui um ponto zero ponto 1.5 eu ficou legal tá pulando baixo ainda colocar dois três tá muito baixo né beleza cara então é isso pessoal por enquanto nós já tem a movimentação nessa primeira nós criou a movimentação criou o personagem né a física e o pulo por conta bem basicão mas não vai alterar com o tempo certo não vai ficar assim de cara que não vai ficar assim beleza então é isso pessoal nós criou o nosso primeiro jogo aqui certo mas não vai é implementar colocar mais coisa que etc como vamos salvar né cara vamos salvar o nosso primeiro jogo aqui na próxima aula não vai dar continuidade a ele mano que legal carlos criou o nosso primeiro jogo aqui vou criar uma pasta aqui na área de trabalho se quiser já colocar o nome de você o nome de vocês o nome do jogo de de vocês eu coloco aqui deixa eu ver para aula aqui é pula pula sei lá jump jump não colocar primeiro jogo o primeiro jogo salvo a cara salvo o primeiro jogo de vocês aí vou voltar lá vou atualizar aqui a página janela tá aqui o primeiro jogo coloca aqui primeiro jogo salvo porque o primeiro jogo cara é importante é importante a mesma coisa do primeiro emprego primeiro o outro primo primeiro jogo beleza não olhe certo pessoal salvo aí o jogo de vocês aqui ó clica em save as o and and file beleza tá salvo agora se eu fechar agora se eu fechar aqui ó abrir a pasta aqui ó a gente aqui e aqui para eu abrir o projeto vem e fale open contra o o em desktop onde que tá e procurar primeiro jogo e abrir certo tá aqui o nosso primeiro jogo né ele não é um jogo literalmente mas é isso e é isso pessoal e falou e até a próxima aula a próxima aula tá bem simples não que uma nova melhorar beleza falou até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí